A cadeira elétrica tem a função de você exercitar uma única frase na tua vida. Isso que eu estou escutando, o que eu posso tirar de bom? O que eu posso tirar de pertinente? O que eu posso peneirar como algo que é benéfico para mim? Independente de quem disse, como disse, por que disse, com que intenção disse, de que forma disse, é começar a ter um olhar, digamos assim, extraterrestre sobre a fala e desenvolver a capacidade de viver, de você conseguir ter um olhar afiado sobre, digamos assim, o que foi emitido de prana para cima de você e você pegar aquele Haru Kenyi, de alguma forma, iogicamente, mexer aquilo dentro do teu sistema de forma em que o teu sistema emocional, ele é pouco encostado pela frase. Porque o teu sistema, digamos assim, discriminativo, ele ficou fazendo tai chi em cima daquilo. Então, o exercício é basicamente o seguinte, de preferência você pega duas, três, no máximo cinco pessoas que você sabe que te conhece bem, sabe aonde estão as suas feridas, sabe aonde pode te machucar, sabe qual botão apertar em você, ok? Aí vocês combinam nesse dia, de que uma das pessoas vai sentar na cadeira elétrica. Isso é uma regra muito importante. Por sessão de cadeira elétrica, só uma pessoa pode ser fritada. Você já vai entender porquê. E aí o processo de fritar na cadeira elétrica envolve você prestar atenção na sua respiração. Isso é muito importante. Quando as pessoas estiverem falando, o teu exercício maior vai ser manter a atenção iógica sobre a sua respiração, inspira, 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 se quiser fica sorrã, fica o que for, não importa. Mas a ideia é, aquilo que as pessoas vão estar falando ali, elas vão estar intencionalmente, independente de elas acreditarem no que estão falando ou não, de ser verdade ou não, de ser justo ou não. De ser sincero ou não. Nada disso importa. A cadeira elétrica é apenas para ti... Aquela palavra com F no sentido de que você está ali buscando que pessoas atiradoras de elites da sua convivência comecem um por vez, ok? E quando um falar, todos os outros têm que ficar quietos. Não é, digamos assim, uma análise coletiva e nem é, digamos assim, uma lavação de roupa coletiva. É metralhadora. Sniper, tipo, cada um sabe aquelas cenas que ficam um monte de laserzinho na sua testa. Então, o objetivo da cadeira elétrica é pegar e fazer você perder as suas estribeiras de quem está atirando, ok? No jogo da cadeira elétrica. Quem está sentado na cadeira elétrica, o objetivo de ganhar o jogo daquela rodada é conseguir manter a tensão na respiração o tempo todo. E passar a peneira do discernimento. E a pessoa falar assim, ah, você é burra, você é escrota, você é o que for, etc. Não importa, ok? E você ali olhar... É importante também não ficar de olho fechado o tempo todo nessa prática. De vez em quando fechar um pouco o olho para, digamos assim, ter menos coisas acontecendo. É aceitável, mas na medida do possível, mesmo que você esteja chorando, você faz um esforço de olhar no olho de quem está falando naquela vez. Ok? Porque a ideia dali é que só existe uma coisa para ser fritada na cadeira elétrica. É o seu ego. É o teu sentido de identificação com algo. E é a resposta emocional, que perde o fio da respiração e entra no furacão das emoções. Ok? Então, o objetivo da cadeira elétrica é ajudar você a treinar a entrar no olho do furacão das suas emoções. E ali no meio dele manter consciência ióquica na tua respiração. De forma que você percebe as suas emoções sendo chacoalhadas. Se a sua emoção não for chacoalhada, digamos assim, não teve graça. O jogo não valeu. Porque no mundo real, as suas emoções, elas vão estar ali. Ok? Por isso que não é tipo pegar uma pessoa qualquer. Tem que ser pessoas que saibam atirar com aquele pontinho de laser na tua testa. Ok? E ali, nesse processo, você pode combinar com as pessoas, de que elas começarem meio light. Ok? Tipo, não soltar logo uma bomba atômica na cara. E aí você fala pra elas assim, você, antes de começar, você pensa cinco coisas que você acha que se você falasse pra mim, independente de você acreditar tudo aquilo que a gente falou, eu ia ficar mal, eu ia chorar, eu ia ficar com raiva, ia mexer no meu sistema emocional. Ok? E fala pra ela graduar. Estilingue, bala de chumbinho, revólver, míssil e bomba atômica. Ok? E aí você põe essas três, cinco pessoas ali. E o objetivo não é todo mundo falar um em cima do outro. É as pessoas entenderem que você está fazendo uma musculação no seu, na sua capacidade de lidar com o teu corpo emocional. Ok? Então, um dos códigos importantes é a pessoa conseguir minimamente estar com o tronco aprumado e olhando pra pessoa. Então, primeiro todo mundo atira o estalinho, aí você vai começar a dar uma coçada na cadeira, não sei o que e tal. Foi o primeiro round. Aí depois a galera já está ali com o estilingue, etc. Algumas já vão, você já vai ter que mais respirar fundo, etc. Ok? Nem toda sessão vocês precisam todo mundo chegar na bomba atômica. Tá? Mas isso deve durar 15, 20, no máximo 30 minutos. 30 minutos já é uma cadeira elétrica assim, marra. Ok? Porque as pessoas que estão ali, elas devem ter a consciência, de alguma forma, que elas estão ali pra te ajudar. Ajudando você a, digamos assim, receber aqueles... Sabe, cena de círculo que o cara joga a faca e é tipo, bate aqui na pessoa e etc. Então, é você. Eles estão atirando faca. Não é pra, digamos assim, acertar na tua testa, mas é pra você... Passou a faca. Ok? Muito bem. Aí, depois que todo mundo, de alguma forma, falou ou que você, no final de uma rodada, você fala Gente, eu já não tô aguentando mais aqui. Eu já... Meus três caixas de lenço já tá tudo gasto, etc. Tipo, tô em prantos aqui. Eu não consigo hoje ir além disso. Aí, tudo bem. Quem tem, digamos assim, o direito de parar a sessão é quem tá fritando. Ok? Sempre lembrando que o objetivo é você fritar um pouco mais do que você acha que você consegue fritar. Mas também sem você, tipo, sair dali e, tipo, nem levantar mais, tipo, pular da janela. Ok? Lembrar que aquilo é uma atividade psicoterapêutica e não uma sessão de tortura. Aí, terminou. Isso é muito importante. Terminou aquilo dali, ali? Ninguém. Isso tem que ser jurado no início. Eu juro que, no final da sessão, eu não vou falar uma vírgula sobre o que foi falado naquele momento. Aí, é ideal que vocês, tipo, entrem num quarto e todo mundo tenha uma cadeira ali pra sentar. Joga uma luz, assim, na cara da pessoa. E no momento em que saiu daquele quarto, aquilo precisa ser fechado naquele quarto e na outra sala tem que ter um bolo, tem que ter música, as pessoas têm que falar bem de você, as pessoas têm que te dar abraço, dizer que te ama, falar que você é uma pessoa muito importante na vida dela. Ok? Então, aí, digamos assim, tirar da cadeira elétrica e botar suficientemente num pedestal pra aquilo dar um contraste. Tem que ser humilhante num processo da pessoa? Não, assim, é pra você chorar, é pra você, tipo, ficar um bebê ali, etc. Pra você lidar num ambiente, digamos assim, protegido de pessoas que você conhece, sabe que não querem ter o mal, é pra você desenvolver uma musculatura de viver com um mundo que vai te criticar. Mas isso pode ser de várias pessoas da tua... Não precisa necessariamente ser tudo de um lugar só. Ok? Não precisa. Você pode, tipo, ser uma pessoa da tua família, um amigo, você combina com todo mundo, gente, olha, eu te escolhi, porque eu sei que eu posso confiar em você o bastante pra esse tipo de coisa. Ok? Mas atenção, o seu escudo fundamental da cadeira elétrica é o discernimento. Discernimento significa que você vai fazer um exercício de aumentar a sua capacidade do que aquela pessoa falou, o que isso é válido pra mim, o que isso não é válido pra mim. sair da ideia do tipo estou me sentindo mal porque a pessoa falou isso e ir pra um lugar do tipo ok, estou me sentindo mal, mas o quanto que essa coisa que está sendo falada em algum grau eu posso transformar isso em alguma coisa benéfica pra mim. Suponha que a pessoa falou pra você que, sei lá, você é ridícula. Ok? Aí aquilo, cara, pela razão que foi mexeu no teu sistema de uma maneira violenta. E aí, é tirar um pouco da atenção do cu o que você está sentindo se você está sentindo vontade de chorar, etc. e tal, é respirar um pouco e lembrar da pergunta mágica na varinha do Harry Potter. O que que na minha vida eu acho que eu tive um comportamento ridículo? aonde no meu campo vibracional isso está colando pra que eu possa estar sofrendo dessa forma. Ok? Aí, assim, idealmente você, tipo, fez ali um chá elvédico no final da pessoa no final da sessão com um monte de coisinha assim com açúcar mascavo etc. e tal. Vocês tiveram um momento bem cafinha e se despediram. Depois disso é extremamente importante você não virar pra pessoa e falar mas por que que você falou aquilo? Ok? E não é analisar o objetivo da fala das pessoas que estão falando ali a pessoa tem que sempre responder porque eu queria naquele jogo te ferir e ver você chorando só isso. Porque esse era o jogo. Entende? Não envolve se ela acha mas você acha isso mesmo ou não. Não é pra psicanalizar o processo. Ok? Ele é só pra do tipo assim é se ela achar que você é tudo de bom você inventa ali e continua a entender que ela não está falando nem a opinião dela nem o que ela acha nem o que ela sente ela só está falando atirando ali ela é um atirador de elite que conhece bastante os seus pontos fracos pra atirar neles. Ok? Aí depois de um mês se for o caso não necessariamente com todas as mesmas pessoas se elas forem minimamente conhecidas a cada semana um pode sentar na cadeira elétrica se quiser mas depois de um mês dois meses outro ritual de cadeira elétrica e ao longo do tempo isso vai digamos assim ter um processo catástrico das pessoas que estão ali vendo que cada vez mais as pessoas estão querendo atirar digamos assim mais forte porque está vendo que você está tendo mais capacidade de aguentar bombas atômicas apocalípticas armagedônicas ok? Você fazendo isso duas três cinco dez vezes você vai ver que a sua capacidade de lidar com a crítica dos outros a virulência dos outros ou a opinião dos outros você vai ter sempre uma ferramenta que é olha a respiração e passa o discernimento olha a respiração e passa o discernimento olha a respiração e passa o discernimento isso vai ser digamos a sua arca de noé para você navegar por todos os tipos de opinião dos outros porque a opinião dos outros sempre está mudando as pessoas acham isso e aquilo etc e tal então a gente tem que aprender a ter algum tipo de ferramenta de treino para lidar com o nosso corpo emocional e não com a opinião dos outros a opinião dos outros nunca foi um problema e sim a nossa incapacidade a nossa digamos assim falta de treinamento do como lidar com a nossa reação emocional que é a opinião dos outros no mínimo duas pessoas para começar ok no máximo cinco ok para não ficar digamos assim uma coisa muito difusa demais é para ficar uma coisa muito focada em ter todo mundo ali ter a noção de que aquilo é um processo terapêutico para você ok bom então quando você for fazer a cadeira elétrica é bom você ter descansado você não está chegando do trabalho correndo e não sei o que etc você está ali com o teu sistema digamos assim preparado para enfrentar o furacão porque isso vai ajudar você a ter mais maturidade para lidar com o furacão na digamos assim vida real entre aspas ok muito bem finalmente saiu o vídeo da cadeira elétrica pode falar